Olá, você acompanha agora aqui pela TV Ales a reunião da Comissão de Saúde e Saneamento. Vamos acompanhar os trabalhos. Olá, bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Vamos para a leitura e apreciação das atas. As atas da 21ª reunião ordinária, 14ª e 15ª reuniões extraordinárias. Dispenso a leitura das atas, considero aprovadas e solicito a Secretaria da Comissão que encaminhe cópia para os deputados-membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-lo nas próximas reuniões. Leitura do expediente. Solicito a Supervisora Leila Rousselle Paiva Ribeiro de Assis que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Oficio número 881 de 2023 da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, em resposta à nota de repúdio formulada por esta comissão, referente ao ocorrido no evento de lançamento da campanha de multivacinação realizada na Unidade Básica de Saúde, localizada no bairro Boa Vista 2, em 4 de nove de 2023, lamentando por não ter sido concedida a fala e relevando a importância do presidente desta comissão no citado evento. Ciente. A Secretaria da Comissão para as devidas providências. Em meio do Sr. Isaac Queiroz, vereador do município de Guarapari, considerando sua participação na reunião ordinária desta comissão, a convite do deputado Zé Preto, no dia 12 de nove de 2023, ocasião em que recebemos a Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari, no qual ele relaciona diversos questionamentos não respondidos pela Secretaria. Ciente. A Secretaria da Comissão para as devidas providências. Oficio número 665 de 2023, do Excelentíssimo Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, prefeito do município de Serra, com manifestação acerca do ofício número 114 de 2023, convidando a Secretária Municipal de Saúde para falar sobre a saúde do município, o fluxo de referência de urgência e emergência e procedimentos eletivos, ressaltando que a fiscalização do município é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, logo, não tem cabimento ou requerimento formulado. Ciente. A Secretaria da Comissão para as devidas providências. Oficio número 104 de 2023, do Excelentíssimo Sr. Deputado Zé Preto, solicitando que seja deliberado por esta comissão requerimento de informação ao Secretário de Estado de Saúde sobre o convênio e recursos que o Governo do Estado possui e ou irá disponibilizar junto à Prefeitura Municipal de Guarapari para a manutenção do novo hospital do município. Ciente. A Secretaria da Comissão para as devidas providências. Oficio número 52 de 2023, do Excelentíssimo Sr. Deputado Edton Calegari, justificando sua ausência na reunião ordinária desta comissão, realizada em 19 de nove de 2023, tendo em vista a reunião agendada previamente no mesmo dia e horário. Ciente. A Secretaria para as devidas providências. Oficio número 79 de 2023, do Excelentíssimo Sr. Deputado Hudson Leal, justificando sua ausência na reunião ordinária desta comissão, realizada em 19 de nove de 2023. Ciente. A Secretaria da Comissão para as devidas providências. Oficio número 47 de 2023, do Excelentíssimo Sr. Deputado Pablo Moribeca, requerendo reunião extraordinária para receber os representantes do Ministério Público da empresa de Almede da Santa Casa de Vitória, no dia 10 de outubro, às 10 horas, para falar sobre a situação do Hospital Materno Infantil da Serra. Ciente. A Secretaria da Comissão para as devidas providências. Proposições recebidas. Projeto de lei número 107 de 2023, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que garante o direito de acompanhante no pós-operatório aos pacientes submetidos à mastectomia na rede pública ou privada de saúde do Estado do Espírito Santo. No uso... Bom, estando o presidente ausente, aqui no momento que ainda não chegou, e com a autorização do vice-presidente Pablo Moribeca, do colega deputado Zé Preto, no uso das atribuições constitucionais e regimentais, designo o deputado Welton Calegari e eu próprio para relatar o PL 107 de 2023 na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de lei número 106 de 2023, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que dispõe sobre a humanização do atendimento na área de saúde pública estadual e das outras providências. No uso das prerrogativas constitucionais e regimentais, designo o deputado Pablo Moribeca para relatar o PL 106 de 2023 na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de lei número 213 de 2023, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que dispõe sobre a prevenção e o combate às doenças associadas à exposição solar do trabalhador rural e das outras providências. No uso das atribuições e prerrogativas constitucionais e regimentais, fica designado o deputado Welton Calegari para relatar o PL 213 de 2023 na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de lei número 139 de 2023, de autoria do deputado Pablo Moribeca, que garante o direito aos usuários dos estabelecimentos privados e da rede pública estadual, equipamentos que garantem o eficiente atendimento aos pacientes obesos que necessitam, desde o tratamento básico até o de alta complexidade. No uso das prerrogativas constitucionais e regimentais, fica designado o deputado Hudson Leal para relatar o PL 213 de 2023 na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de lei número 118 de 2023, de autoria do deputado Calegari, que dispõe sobre a autonomia e os direitos da parturiente no período de parto até o período puerpério e da outras providências. No uso das prerrogativas constitucionais e regimentais, fica designado o deputado Pablo Moribeca para relatar o PL 118 de 2023 na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de lei número 235, barra 2023, de autoria da deputada Camila Valadão, que concede aos doadores regulares de leite humano isenção de pagamento de taxa de inscrição em concurso público para provimento de cargos, empregos ou funções públicas na administração pública estadual. No uso das prerrogativas constitucionais e regimentais, fica designado o deputado Zé Preto para relatar o PL 235, barra 2023, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de lei número 33, barra 2023, de autoria da deputada Janete de Sá, que institui o programa de conscientização sobre a depressão infantil e na adolescência, com o objetivo de informar a população sobre o transtorno no Estado do Espírito Santo. No uso das atribuições e prerrogativas constitucionais e regimentais, desígnio o deputado Hudson Leal para relatar o PL 33, 2023, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 113, barra 2022, de autoria da deputada Irine Lopes e relatoria do deputado Hudson Leal, que dispõe sobre a publicação dos resultados de análise da qualidade da água distribuída pelas empresas de abastecimento de água e saneamento localizadas no Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 240, barra 2019, de autoria do deputado Hudson Leal e relatoria do deputado Calegari, que determina que as pessoas feridas em acidente de trânsito sejam levadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço Móvel de Urgência SAMU para hospitais conveniados aos seus planos de saúde. Projeto de lei número 170, barra 2021, de autoria da deputada Irine Lopes e relatoria do deputado Pablo Moribeca, que institui e define diretrizes para a política pública menstruação sem tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos e da providências correlatas. Proposições sobrestadas não houve no período, proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Bom dia a todos. Me perdoem pelo atraso. Hoje, congestionamento pesado em Vila Velha, mas chegamos. Vamos adentrar pela ordem do dia. Deliberar. Requerimento de informação ao secretário de Estado de Saúde sobre o convênio e recursos que o governo do Estado possui e ou possuirá ou irá disponibilizar junto à Prefeitura Municipal de Guarapari para manutenção do novo hospital do município por solicitação do deputado Zé Preto através do ofício número 104-2023. Como vota, deputado Hudson Leal. Seu presidente, pode repetir aí qual é o requerimento? Qual é o requerimento? Qual é o requerimento? Qual é o requerimento? Desfavorável. Como vota, deputado Pablo Moribeca. Favorável, presidente. Como vota, deputado Elton Calegari. Favorável, presidente. Como vota, deputado Zé Preto. Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade. Reunião extraordinária dessa comissão para receber as visitas dos representantes do Ministério Público, da empresa Geomed e da Santa Casa de Misericórdia de Vitória no dia 10 de outubro, terça-feira, 10 horas para debater a situação do Hospital Matéria Infantil da Serra por solicitação do deputado Pablo Moribeca através do ofício 47 de 2023. Como vota, deputado Hudson Leal. Favorável. Como vota, deputado Pablo Moribeca. Favorável, presidente. Como vota, deputado Elton Calegari. Favorável, presidente. Como vota, deputado Zé Preto. Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade. Fase das comunicações. A Comissão de Saúde receberá visita do Sr. Robson de Almeida Mello e Silva, presidente do Conselho Deliberativo da ACASSE, Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, em reunião extraordinária no dia 19 de outubro, quinta-feira, às 15h30, na sede da ACASSE, para debater sobre o tema Elaboração de uma legislação estadual de atenção oncológica voltada para o câncer infantil juvenil por solicitação do deputado Bruno Rezende. A Comissão de Saúde convida a todos para participar da audiência pública de prestação de contas dos trabalhos realizados pela Secretaria de Estado de Saúde do segundo quadrimestre de 2023, a ser apresentado pelo excelentíssimo Sr. Miguel Paulo Duarte Neto em conformidade com o disposto no parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar nº 141 de 2012, que será realizado no dia 10 de novembro, sexta-feira, às 9h, no plenário de Seu Cardoso nessa Casa de Leis. Uma audiência importante para que nós, deputados e a sociedade possam, Zé Preto, entender qual é o fluxo de investimento que a Secretaria de Saúde tem feito no Estado do Espírito Santo e cobrar que esses investimentos sejam na direção do que essa Casa de Leis também acredita ser o adequado. Então, é um momento de debate importante que a sociedade participe e que nós, deputados, principalmente a Comissão de Saúde, esteja presente. Então, saliento aqui a importância deste momento. Antes de finalizar, algum deputado gostaria de fazer algum comentário? Sim, senhor presidente, gostaria, se fosse possível. Com a fala, o deputado Wellington Calegari. Só que eu estou vendo aqui, entre as correspondências recebidas, teve uma resposta do senhor prefeito da Serra, do senhor Sérgio Medigal, ao convite feito pela Comissão de Saúde para que o secretário municipal de saúde viesse aqui falar sobre o fluxograma de atendimentos, o fluxo de referência de urgência e emergência e procedimentos eletivos. E aí, na resposta, foi uma resposta até meio dura, dizendo que não viria, o prefeito disse que não enviaria o secretário municipal de saúde, ressaltando que a fiscalização do município é exercida pelo poder legislativo municipal. Logo, não tem cabimento o requerimento formulado. Eu, assim, eu quero só deixar claro que foi um convite, pelo que eu estou vendo aqui, foi um convite feito. Não houve uma convocação do secretário municipal de saúde. Logo, a resposta do senhor prefeito, foi de uma deselegância total. Ele poderia ter dito que não era possível, ele poderia ter dito, criado uma situação. Por quê? Essa é uma comissão de saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Tudo aquilo que se refere a políticas públicas de saúde no Estado do Espírito Santo interessa essa comissão. Seja no município da Serra, seja no município de Cachoeiro, seja no município de Vitória, nós não temos o poder de fiscalizar especificamente o poder executivo municipal. Não se tratava de uma convocação. Se bem que se houver uma denúncia de crime, digamos, uma hipótese, e houvesse uma CPI e convocasse, teria que vir. Porque esse poder exerceria. Aí seria poder de polícia. Mas não é o caso. Mas, de qualquer forma, me parece uma resposta deselegante, desnecessária, que denota uma falta de colaboração entre os entes da federação, uma falta de harmonia do chefe do Executivo Municipal da Serra, o qual eu não conheço, não tenho nada contra nem a favor. Mas, enfim, vem aqui o meu repúdio a esse tipo de resposta deselegante, desnecessária, e ela, sim, sem cabimento. Pelo lado, seu presidente. Qual a palavra, deputado Hudson Leal? Eu gostaria de manifestar também, por exemplo, o deputado Zé Preto, nós fizemos um convite à Secretaria Municipal de Guarapari e eles vieram aqui. Então, isso é questão de lógica, alegarem. Foi só um convite. E os deputados podem fazer esse convite, porque parte do dinheiro que passa ali tem parte de recursos estaduais, que nós decidimos aqui. na lei orçamentária. Foi pedido um requerimento de informação de Zé Preto aí, só para lembrar, deputado Bruno, nós fizemos um requerimento à empresa 2020 de oftalmo, que continua praticando atos não usuais dentro da medicina e não deram resposta, já deu o prazo, Tá, Leila, pedi mais uma vez, deputado Bruno Rezende, nós pedimos documento aqui e ficaram de mandar. Tá certo? Com a palavra o deputado Zé Preto. Bom dia a todos. É só para o prefeito da CERSA mostrar a deselegância que ele faz. Foi deselegante com o nosso colega presidente dessa comissão no que teve lá no município sobre a vacinação. Foi deselegante junto com a secretária. continua sendo deselegante nessa resposta nossa, porque, na verdade, nós não convoquemos, nós fizemos um convite e, olha, para você ver, convidemos a secretária de Saúde de Guarapari, ela veio aqui com toda atenção e até convidou nós para fazer uma, nós estamos devendo até, fazer uma visita lá no município. Então, assim, é só, é para confirmar a deselegância do prefeito da CERSA. Está vendo a população da CERSA? Porque o que acontece? Nós temos dinheiro do Estado. Nós podemos não poder fiscalizar a metodologia do que eles trabalham lá, mas agora tem dinheiro do Estado, tem, nós participamos, participamos, votando no orçamento, dinheiro para o município da Serra. Então, assim, teria que ter mais um pouquinho de elegância e mandar a secretária vir aqui. Nós não convoquemos, nós convidemos, ela viria aqui e falava como é que está, se está fácil, se está difícil. A gente sabe que a saúde está passando por uma crise nacional e não é que a CERSA está passando também, mas a gente vê assim, não tem assim, intenção nenhuma de mostrar para a sociedade que está acontecendo a CERSA. Mas nós vamos continuar lutando. Vamos fazer um outro convite, o Muribeca, para ela, para ver outra resposta, que eu achava que ela teria, que é secretária, é mulher, teria ela falar, prefeito, eu tenho que ir lá, porque, na verdade, não é para ela dar uma satisfação a nós, dar uma satisfação à sociedade, principalmente do município da CERSA. Mas ele foi deselegante com o presidente, continua sendo deselegante com a comissão de saúde, essa comissão que vota dinheiro no orçamento lá para o município da CERSA. Mas nós não vamos ser deselegantes igual a ele, vamos continuar empenhando e tentando ajudar o município da CERSA da maneira precária que se passa na saúde, nas unidades de saúde, mas nós vamos continuar fazendo o que pode para ajudar o município da CERSA. Nós não vamos se tratar igual ele está nos tratando, nós não vamos tratar ele, não. No que puder o município da CERSA contar com a nossa comissão, nós estaremos junto com o município da CERSA. Com ele, não, porque ele parece que não quer, a gente dá um entender nas respostas que ele não quer, não quer diálogo, não quer nada. Está lembrando um prefeito que eu tenho na minha cidade, parece que ele é, eu chamei de coronel aqui, eu acho que ele é mais do que coronel, porque, desse jeito, ser de leal com a sociedade da CERSA que ele está sendo, porque é só um motivo de informação que a gente sabe que a saúde vai mal no município da CERSA, vai mal no município de Guarapari, mas, diante de mão, agradecer que foi, assim, muito cordial com essa comissão, a secretária de saúde de Guarapari. Veio aqui, falou, falou do investimento, falou de tudo, sabe que o município passa por uma crise, então, é isso que nós temos que saber, ela passou para a sociedade, foi convidada a vir, então, assim, a gente vê, comparar uma secretária com um outro município que não está nem aí, quando não está nem aí para essa comissão, não está nem aí, o Muribeca, pelos municípios da Serra. Então, a gente vê aí como é que acontece, o que que vê, vai acontecendo no município da Serra, mas a gente está aqui lutando e vamos lutar, vamos fazer um outro convite, via comissão, para ver a outra resposta dele. Uma palavra ao deputado Pablo Muribeca. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de poder pedir desculpa mais uma vez à população serrana. Nós, quanto a essa comissão, temos medido esforços aqui para dar um retorno à população, abrimos já vários debates aqui de podermos regionalizar e que a região metropolitana pudesse ter um debate mais amplo sobre a saúde. A cidade da Serra, que ainda não tem uma saúde integrada e dificulta essa relação entre a atenção primária e as pessoas que recebem o atendimento nas UPAs. Você vê aí a dificuldade que a cidade está passando com a atenção básica, famílias precisando de um apelo de ter uma saúde melhor e mais digna, não conseguem acessar, porque o agendamento online tem dificuldade da vida, principalmente dos idosos que estão sofrendo. O acesso dos idosos às unidades de urgência e emergência aumentaram, porque se o idoso não consegue ter atendimento lá na ponta na atenção básica e primária, ele vai procurar urgência e emergência e aí chega lá o médico não sabe qual é o quadro que vem tendo aquele paciente e isso dificulta ainda mais, deputado Bruno, a relação de atendimento entre médico e paciente serrano e o prefeito não está preocupado com isso, está preocupado em dado evolutivo assim, antiética, atitudes imorais como mandando documento falso, com falsidade ideológica para a polícia militar fazer ocorrência em fiscalização me dizendo que eu não posso fiscalizar, usando documento ilegítimo, não tem legalidade e usa mesmo assim, passa, passa todas as beiras, sabe, de tudo que é moralidade, esse prefeito. Agiu com uma antiética e uma falta de respeito danado com vossa excelência deputado Bruno e você pode ter certeza que a população da Serra não fica feliz com atitudes como essa porque na convivência, no trabalho e ouvindo a população nós sabemos que a população quer a população não quer que um prefeito e um estadista tenha atitudes como essa mas que tenha sim uma devolutiva aqui para esta comissão porque nós não estamos aqui brincando são nove horas da manhã nós já estamos aqui debatendo temas importantes e relevância de todo o Estado Espírito Santo e aí recebemos uma devolutiva dessa no Estado como o nosso de um prefeito que é a maior cidade do Espírito Santo onde poderia estar vindo aqui e nos ajudando nessa construção de uma serra melhor com esta comissão podendo contar ainda mais com esta comissão nós temos aqui o médico doutor Hudson Léo que tem uma além de uma expertise uma experiência vasta doutor Bruno Rezende temos aqui Calegares Zé Preto que atua diretamente também na saúde deputados honrosos que querem ajudar na construção de um Espírito Santo melhor e a devolutiva do prefeito é essa é essa devolutiva desrespeitosa antiética mas nós vamos continuar pedindo apoio para a população serrana que confia o nosso trabalho muito obrigado e peço desculpa mais uma vez à população serrana deputado Pablo Moribeca meu amigo deputado Hudson Leal deputado Elton Calegari deputado Zé Preto e a todos os demais 25 deputados que não compõem diretamente essa comissão e acima dessa casa de leis aos milhões de capixabas que nós constitucionalmente representamos eu me pergunto o que é o objetivo qual é o objetivo de qualquer político que seja nesse ou em qualquer outro estado que se nega que vira as costas ao debate propositivo aqui nós não estamos num palanque eleitoral nós estamos discutindo políticas públicas que interferirão diretamente na vida dos capixabas esse é o trabalho dessa comissão e é o trabalho que nós temos exercido ao longo da história com essa composição e com todas as outras que nos antecederam nós vimos recentemente a prefeitura de Guarapari representada pela sua secretária que como muito bem disse o deputado Zé Preto com hombridade respeito e apesar e acima das divergências traçamos aqui um debate propositivo em relação a saúde entregue ao povo de Guarapari e nós vimos um debate de alto nível decente respeitoso construtivo liderado pelo deputado Zé Preto e mais uma vez com foco na saúde do povo de Guarapari nós agora mais uma vez tentamos avançar convidando o município da Serra o município da Serra deputado Pablo um município importante e que tem reflexo direto na vida do Estado do Espírito Santo pela sua dimensão pelo seu tamanho populacional pela sua relevância econômica e logística e o que essa comissão quer ampliar o debate para que nós possamos auxiliar para que nós possamos ajudar a direcionar as políticas públicas que são entregues ao povo serrano e o papel de qualquer ente político é ter a participação e a abertura para o debate e eu me pergunto o que significa qualquer que seja o ideal político quando se vira ao princípio básico da democracia que é a abertura para o debate propositivo a busca a busca da verdade absoluta não cabe a nós e aqui nenhum de nós é detentor dela nenhum de nós tem a verdade absoluta deputados mas cabe a essa comissão a assembleia legislativa que representa o povo capixaba buscar o caminho que seja de maior interesse de cada cidadão e não é diferente para com o povo serrano eu parabenizo mais uma vez a todos os meus colegas que estão aqui se dedicando a entregar uma saúde que seja de todos e lamento que infelizmente nem todos os líderes pensem dessa maneira mas não há problema porque o maior dos juízes é quem vai julgar oportunamente daqui a pouco quem pensa de verdade no objetivo comum ou quem pensa apenas no seu próprio ego gostaria de agradecer mais uma vez a presença da casa civil sempre sempre aqui pertinho da gente tenório o willy abril e vamos caminhar para o encerramento da nossa sessão agradecendo novamente a todos a todos os presentes por mais essa sessão fantástica agradeço a Deus ao gabinete a comissão de saúde a presidência da Alice a diretoria das comissões permanentes aos servidores da engenharia tecnologia repórteres da TV Alice taquigrafia sonorização procuradores e consultor temático nada mais havendo a tratar declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima que será extraordinária aqui mesmo no plenário Rui Barbosa nessa casa de leis um bom dia a todos nós encerramos aqui a transmissão da reunião da comissão de saúde e saneamento mais informações você pode conferir sempre lá no nosso portal de notícias obrigada pela companhia continue com a nossa programação TV Alice mais perto de você Pablo Pablo